Oi gente, tudo bem? Eu sou Shalem Galdino, sou assistente social, sou professora de serviço social e retomando essa série, né, falando sobre aqui os instrumentos profissionais do serviço social hoje vamos falar de visita domiciliar, tá? Lembrando que a visita, ela pode ser domiciliar, ela pode ser institucional mas que nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre o que seria visita domiciliar A visita domiciliar, gente, é um dos instrumentos mais, digamos assim, requisitados ao profissional de serviço social pelas instituições é um instrumento histórico, né, desde a gênese profissional ficou marcado como característica do serviço social fazer visitas E por quê? Porque historicamente a visita era um instrumento de controle social Controle social aqui não dentro de uma perspectiva pedagógica de participação popular mas controle social no seu sentido mais negativo mesmo de invadir o foro íntimo e a vida privada dos usuários, das famílias de fazer controle moral e fiscalizatório dessas famílias Para vocês terem exemplo, um livro do Antônio Gramsci sobre americanismo e fordismo ele fala das assistentes sociais que eram contratadas pela então empresa Ford como capatazes do fordismo Como assim? As assistentes sociais eram requisitadas pela empresa para fazer visitas à vida privada e íntima dos trabalhadores daquela fábrica para verificar se eles estavam bebendo o que eles estavam gastando com salários que eles recebiam o que eles estavam fazendo no seu dia a dia fora do horário de trabalho para se ter um controle mesmo quando ele saia da fábrica Eu acho isso muito pesado Essa história, essa marca que a gente carrega de ser, abre aspas, um vigia do estado do foro íntimo da população usuária Mas obviamente a gente passou por várias mudanças no serviço social ao longo desses mais 80 anos que existe serviço social no Brasil E a gente passou por mudanças e a nossa perspectiva teórica mudou Mudou também o direcionamento que a gente dá às visitas Agora numa perspectiva crítica de afirmação de direitos de diálogo com a população de conhecer a vida da população na sua casa, em seu domicílio Então a visita, ela se distingue do estudo social embora ela utilize também o estudo social utilize entrevista e outras técnicas de apreensão da realidade porque ela vai no loco Ela é feita no loco da residência do usuário e da sua família Mas quero lembrar que apesar do serviço social ter mudado a perspectiva teórica, metodológica e política que direciona os seus usos de instrumentais As instituições ainda requisitam ao profissional de serviço social que se realize essa visita num caráter fiscalizatório de ver, por exemplo, se tem TV de abrir armário, certo? É um constrangimento tremendo Então parece que muitas visitas elas são feitas mais pra ver o que tem na casa da pessoa do que de fato compreender a realidade sociofamiliar daquela situação Então, gente, a visita, como eu falei ela ocorre no loco do domicílio da pessoa na casa da pessoa é importante registrar que ela pode gerar outros documentos técnicos da visita você pode fazer um relatório certo? um relatório interno um relatório externo você pode também fazer um parecer um algo depende dos objetivos e da finalidade dessa visita domiciliar Aqui eu vou trazer pra vocês uma concepção bem interessante da clause do Scherrer que vai falar o conceito de visita domiciliar Podemos definir a visita domiciliar como um instrumento de trabalho que visa o conhecimento aprofundado do modo e da condição de vida da população usuária realizado diretamente no espaço de residência e ou vivência dos sujeitos propiciando uma aproximação com o seu cotidiano e com a realidade sócio-territorial vivenciada pelos mesmos esse instrumento é balizado por uma dimensão investigativa gente, atenção! essa dimensão investigativa é totalmente oposta à dimensão fiscalizatória que possibilita aprender os processos sociais singulares em conexão com a dinâmica societária juntamente com uma postura ético-política comprometida com o atendimento das necessidades sociais e com o respeito da liberdade e da autonomia além disso, a visita domiciliar como um instrumento interventivo é desenvolvida em articulação com técnicas como a de observação, acolhimento, questionamento e reflexão visando uma abordagem que tem como centralidade o diálogo e o estabelecimento de vínculo entre o profissional e a população usuária então, a gente viu uma concepção que é dentro da perspectiva crítica, certo? dentro de uma perspectiva abrangente de visita e ainda a gente pode destacar que a visita ela tem três, digamos assim, processos três fases uma que é a do planejamento a segunda que é da execução e a terceira que é a do registro a parte do planejamento é aquela que você vai definir tudo aquilo que você tem de prévio sobre aquela família aquela realidade sócio-familiar aqui vai envolver, por exemplo quais são os objetivos dessa visita qual a finalidade, a justificativa se há algum histórico, algum documento que possa te ajudar no processo de realização dessa visita é muito importante, gente eu sempre destaco isso para os meus alunos para os meus colegas de trabalho que a perspectiva da visita ela não seja uma visita fiscalizatória ou num tom policialesco então, é importante que, inclusive nessa fase do planejamento você agende com a família com o usuário essa visita e, infelizmente, eu sei que esse é um tema muito polêmico porque muitos profissionais trabalham na ótica de pegar de surpresa aquela família eu acredito que todo mundo tem direito à privacidade e a população usuária é uma delas por mais que a gente esteja entre aspas representando o Estado então, acredito que marcar junto com a família pactuar esse horário é muito importante certo? e você vai dizer mas se não der de jeito nenhum se não der de jeito nenhum de fato, né? se você não conseguir contato com a família aí vai ter que, infelizmente chegar de surpresa mas o ideal é que você marque não é porque a gente está representando o Estado que a gente tem que partir de uma perspectiva autoritária de, abre aspas pegar no flagra a população usuária e sua família eu acho isso terrível uma segunda etapa depois do planejamento de fazer toda essa etapa de delimitação de objetivos é a parte da execução da visita a execução da visita propriamente dita ela requer uma postura de diálogo uma postura não autoritária e, no primeiro momento fazer uma pactuação explicando o objetivo da visita porque que você está ali é muito importante ter clareza e fazer pactuações sobre quanto tempo vai demorar aquela visita o que você pretende observar deixando claro que é uma visita de cunho profissional técnico e que o grande objetivo de uma visita é sempre o processo de viabilização de direitos por último e não menos importante a gente tem a parte dentro ainda da execução da parte da coleta dos dados que você vai coletar as informações que são mais relevantes para você tomar uma decisão um posicionamento ou criar alguma estratégia para aquela família por último depois que você faz a visita que você pactua com a família e o usuário nós vamos ter a parte do registro dessa visita gente e aqui quero chamar a atenção existem vou falar isso em outro vídeo para vocês relatórios que são diversos você tem que saber diferenciar que o registro de uma visita é importante que você diferencie aquilo que é de registro para consumo interno do setor e da instituição e aquilo que é de registro para ser encaminhado a uma instituição e por que que eu estou falando isso? eu estou falando isso num aspecto da garantia do sigilo porque a partir do momento que você escreve uma informação sobre uma determinada família ou usuário aquilo deixa de ser sigiloso porque se você está escrevendo é muito provável que alguém vai ler então diferencie o relatório de registro para consumo interno do profissional lembrando que descrever é diferente de narrar o registro não é só descrever aquilo que você viu é fazer as mediações teóricas metodológicas a sua análise técnica e os seus pareceres o parecer não é só um documento escrito no final os pareceres são as decisões que a gente vai tomando durante todo o nosso processo de trabalho que a gente está tendo conhecimento da realidade sócio familiar ou institucional se for o caso então eu recomendo de verdade que se diferencie o que é um relatório de consumo interno do setor que aí pode se detalhar bastante é fazer uma espécie assim de bruto um relatório mais bruto com mais informações diferente de um relatório que deve ser digamos assim mais sintético até para garantia do sigilo que vai ser encaminhada às instituições como por exemplo uma instituição do conselho tutelar um ministério público uma defessoria pública um próprio um tribunal de justiça que seja mas que você diferencie esses relatórios isso é muito importante para que você não saia escrevendo qualquer informação aleatória num documento tão importante gente que vai decidir sobre a vida dos usuários no mais é isso falei muito basicamente muito resumidamente sobre visita domiciliar e encontro vocês nos próximos vídeos aqui do canal por favor gente dá joinha se gostou deixa aqui nos comentários suas experiências suas visões de mundo e me diga aí o que mais você quer ver aqui no canal também um beijo e até breve